Seja bem-vindo a mais uma aula de manutenção de celular, hoje a gente vai estar fazendo o desbloqueio da conta Google do Moto G8 Power, tá? Pode ser que funcione em outros modelos de aparelho, se você testar esse método é certo, deixa aqui no comentário qual aparelho você testou, a data e se deu certo no seu aparelho. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever e também deixar seu like aí se te ajudou de alguma maneira e deixar seu comentário, compartilhar o vídeo. Faz tempo aí que eu não trago um conteúdo, então aí eu ajudaria a gente a estar trazendo com um conteúdo mais recorrente aí para o canal. Bom, sem enrolação, como vocês podem ver, travado aí na conta Google, pedindo uma conta Google ou um padrão ou uma senha, né? Já vamos voltar lá, como vocês podem ver, já está conectado aqui no meu Wi-Fi, então é importante você estar conectando também no seu Wi-Fi e vamos começar o processo. Primeiro, vocês vão clicar aqui em chamada de emergência, ok? Dados de emergência, duas vezes ele vai abrir aqui o proprietário. Clica no lapizinho, beleza? Clica em nome do proprietário e clica aqui nessa fotinha aqui, tá? Para você colocar a foto. Clica e vem, escolha uma imagem, tá vendo? Escolha uma imagem. Se o vídeo estiver muito rápido, você não estiver conseguindo acompanhar, o YouTube tem uma opção aí de diminuir a velocidade, você pode estar diminuindo ou ir pausando o vídeo para poder estar acompanhando o processo, beleza? Clica aqui em cima, nos três pauzinhos aqui em cima, tá vendo? Clicou. Vai ter a opção Drive e Fotos. Clica e segura no Drive até abrir informações do aplicativo. Beleza? Se até aqui está fácil, vamos continuar. Vamos em Permissões, tem a lupa aqui em cima, bem aqui em cima tem uma lupinha. Clica na lupa e a primeira coisa que a gente pesquisa aqui na lupa é Acessibilidade. Acessibilidade, clica em Acessibilidade, desce até a opção Menu de Acessibilidade, ativa ele. Permitir, ok. Ativou o menu de acessibilidade, pode voltar, aperta no X e aqui você vai procurar por Google. Google Play Services, que é essa opçãozinha aqui, Google Play Services. Clica no Google Play Services, vem Forçar Parada, ok, desativar, desativar app. Beleza? Vamos voltar, vamos voltar. Pesquisa por Android, espera, desce um pouquinho, vai ter aqui ó, Configurações do Android. Clica em Configurações do Android, Forçar Parada, ok. Volta, procura por Acessibilidade de novo, só para ter 100% de certeza que o menu, acessa o interruptor aqui, se o menu de acessibilidade vai estar ativado. Se não estiver ativado, não funciona, ok. Vamos voltar aqui, devagarzinho, voltar de novo, tá. Estou voltando aqui embaixo, ó. Voltar de novo, devagarzinho, voltar de novo, voltar de novo, mais uma vez, 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 e mais uma vez. Vamos iniciar agora, vamos fazer a configuração, deixa ele fazer toda a preparação da configuração. Opção Próxima, tá, só Próxima. Agora você vem na opção Não Copiar, é muito importante fazer isso aqui, ok. Vamos lá. Aguarda, ele vai bugar, tá vendo, ele tem que bugar. Se você deixar isso aqui 5 horas, ele vai ficar 5 horas buscando, verificando e não vai sair, beleza. Mas você tem que deixar ele fazer esse bug aqui, senão não vai funcionar. Volta até o Wi-Fi, tá, volta. Usando dois dedos, você vai pegar, colocar na tela os dois dedos e arrastar para cima, ok. Arrastou para cima, vem aqui no Assistente. Clica no Assistente, aguarda ele abrir, sem pressa, ok. Ele vai pedir para ativar o Google Play Service. Uma dica muito importante, se o seu aparecer um robozinho, não vai adiantar arrastar com os dois dedos. Você clica no robozinho aqui embaixo, tá, um homenzinho aqui embaixo. O seu não apareceu, arrasta com os dois dedos para cima. Vem em Configurações, Ativar. Beleza, ativou, volta aqui. Volta bem devagar. Pode esperar, não precisa fazer nada. Clica aqui, ó. Pronto. Vem em Ignorar. Continuar. E aguarda um pouquinho. Em Mais, Aceitar. Pronto. Já pediu um bloqueio de tela. Então, pode só pular. E aqui o seu aparelho já vai ter sido desbloqueado com sucesso. E você economizou aí o desbloqueio de uma conta Google. Ou se você trabalha com isso, você ganhou aí, já conseguiu receber do seu cliente. Aí, de 60 até 80 reais um desbloqueio de conta Google. Lembrando, se te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para ajudar a gente aí a trazer cada vez mais conteúdo e dar uma animada aí para estar trazendo mais conteúdo diversificado para vocês. Também gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham aí de variar um pouco o conteúdo do canal para estar trazendo pelo menos um vídeo por semana. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!